Duas auxiliares de enfermagem positivaram para a Covid-19 que trabalham na unidade de pronto atendimento Maria Zuleika Teodoro, a UPA 24 horas, na Azaleche aqui de Campo Mourão. Vamos conversar agora com o secretário de saúde, Sérgio Henrique dos Santos, para saber sobre essas auxiliares de enfermagem e saber também outros casos de coronavírus. Sérgio, elas foram afastadas, né? Sim, exatamente. Então, são duas auxiliares de enfermagem da UPA que tiveram sintomas, já foram monitoradas e submetidas ao teste e confirmado o teste para coronavírus, para o Covid-19, elas já estavam afastadas e mantiveram assim sendo monitoradas mais longe do trabalho e com isso monitorado o resto da equipe que trabalha junto no mesmo plantão. Então, lá na UPA é a nossa porta de entrada para o coronavírus, para as doenças respiratórias, então lá o pessoal trabalha com todas as regras de paramentação, com o uso de EPIs, então os demais funcionários do mesmo horário já estão sendo monitorados há alguns dias e já está quase chegando ao fim da janela aí do risco de contágio do vírus, porque desde o início dos sintomas até a detecção do vírus até agora, já se passou um bom tempo. Outros funcionários também, fora a UPA, a Secretaria de Saúde, tem pronto-socorro, tem o Hospital Santa Casa também? Sim, assim como qualquer cidadão, nossos funcionários estão expostos também, não só dentro dos serviços, mas em suas casas, em seus domicílios, no dia a dia da sua vida, então isso é um vírus que a gente não consegue visualizar, então isso é mais difícil, porque as pessoas podem estar pegando esse vírus a qualquer lugar, a qualquer momento, até no supermercado. Então nós já tivemos sim, uma funcionária aqui da Secretaria de Saúde lá, ainda em abril, que positivou, foi feito todo o trabalho com ela e também já está recuperada, já até voltou ao trabalho, também tivemos casos também nos hospitais de pessoas positivas. Além dos que estão afastados por sintomas, também temos profissionais de saúde que estão afastados com sintomas, aguardando o resultado de exames. Então esse é um período onde as gripes vão afetar não só a toda a população, mas também os profissionais de saúde. Essas gripes, a princípio, é suspeito de coronavírus, até que se prove ao contrário, então tem que ser mantido o protocolo. Então é uma situação bastante complicada agora, que deve vir aí uma frente fria, onde vai ter então mais pessoas aí com síndrome gripal, onde aumenta a nossa preocupação, inclusive os profissionais que atendem na rede pública. Ou seja, o Secretário de Saúde está monitorando. Sim, todos sendo monitorados, o boletim divulga dia a dia o aumento de pessoas monitoradas, porque dia a dia tem aumentado isso e alguns desses monitorados são também profissionais de saúde que temos que monitorar dia a dia.